Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, alta renda e hoje eu quero trazer pra vocês uma novidade do N26, programa de parceria Livelo pontos, Livelo com o seu cartão N26, top demais né? Usar o cartão N26 e trocar pontos, Livelo é show de bola é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A assessoria de imprensa do N26 mandou pro canal uma nota da parceria N26 Brasil, o Livelo Vamos a nota então Livelo inicia teste de uma nova lógica de pontos em parceria com a N26 maior banco digital da Europa A partir de abril o programa de recompensa estará disponível em formato de teste para a N26 Insiders, co-criadores da marca no Brasil São Paulo, 14 de abril de 2022 A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, anuncia testes em parceria com o N26 A empresa de origem alemã é uma das maiores fintechs da Europa e vai começar a operação no Brasil ainda este ano Por aqui, a empresa se define como uma Fincare uma plataforma de cuidados financeiros está disponível por enquanto apenas para uma comunidade fechada chamada N26 Insiders com 2 mil brasileiros que se inscreveram para a cocriação do produto Só para vocês saberem o meu número é 1991 ou seja, eu quase bati 2 mil o número 2 mil faltou pouco para que eu não entrasse para o Insider do N26 A parceria com a Livelo se inicia hoje, dia 14 de abril e vai testar diferentes gatilhos de ganho de pontos para compreender as preferências de clientes O teste também vai considerar os benefícios que os pontos podem gerar para uma vida financeira mais prática e organizada Nosso propósito é promover saúde financeira Para a gente, quem cuida bem do dinheiro também deveria ter benefícios Esse tipo de revolução que queremos construir sendo a primeira Fincare do Brasil comenta Aline Oshiro especialista de desenvolvimento de negócios na área de crédito e cartões do N26 Brasil As formas mais tradicionais de pontuação também vão entrar no teste Os clientes poderão receber até 1.200 pontos do Livelo por ativar e usar os cartões N26 físico e virtuais Fazendo parte da Livelo, os clientes da N26 poderão trocar seus pontos por mais de 800 mil itens no site e aplicativo além de uma variedade de produtos, serviços e experiências disponíveis em mais de 8 milhões de estabelecimentos físicos que integram o ecossistema da Livelo espalhados por todo o Brasil A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil Com apenas 5 anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais que somam mais pontos Atua também na frente do B2B com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais N26 Brasil, fundado em 2013 por Valentin Stauf e Maximilian Tayenthal N26 é o primeiro banco digital europeu e hoje já está presente em 24 países Após sucesso absoluto na Europa, a empresa chega ao Brasil para lançar a primeira Fincare do país Com quase 100 funcionários, a Fincare promete promover saúde financeira ao resolver uma grande dor do mercado local A organização e planejamento financeiro Com um produto totalmente customizado para os brasileiros E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Gente, além do cartão ser um cartão pela bandeira MasterCard Internacional, o cartão vem com esse designer lindíssimo Black Piano, escrito aqui no caso para os 2 mil clientes Testando o cartão Insider Vem com a tecnologia Contacless por aproximação E aqui em exclusividade vem o número da edição exclusiva do cliente No caso o Insider, no caso o meu, 1991 É um cartão sem idade nenhuma e você tem aí agora benefícios comprando e trocando pontos para a Livelo Inclusive na ativação do cartão físico e virtual para ganhar mais pontos ainda ao programa Livelo Além de poder trocar por produtos no Shopping Livelo Você pode trocar por milhagens Você pode trocar os pontos do Livelo para os programas parceiros da Livelo Além disso, por cashback também junto a Livelo É um cartão múltiplo, débito e crédito E com benefícios que só o N26 Brasil tem Junto ao cartão sem idade de MasterCard Gold E benefícios no cartão Que legal, né? Top demais E o aplicativo N26 Brasil já está em teste por nós Que somos Insider, estamos testando o aplicativo E vocês podem conferir nos vídeos que eu venho mostrando para vocês Inclusive é acompanhar aqui nesse vídeo O lançamento de quando chegou o cartão e o kit de boas-vindas para o N26 Brasil Muitas novidades estão por vir junto ao N26 Brasil E nós vamos estar divulgando para vocês aqui em primeira mão Tudo o que acontecer com o N26 Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Caso vocês queiram entrar na lista de espera do N26 Brasil Você vai clicar neste link e aguardar a sua convocação Para poder aproveitar o cartão Nesse momento só os clientes Insiders Que foi feito um lançamento e quem participou Ganhou aí o convite Teve a sorte de ter o convite E a gente também participou e tivemos a sorte De ser um Insider do N26 Brasil Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então Alex Marra, um grande abraço Elson Rodrigues, um grande abraço Márcio Andrade Santana, um grande abraço Marlelson Gomes, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Márcio Andrade Santana Márcio Andrade Santana